MC Tiozinho, Mensageiro Hayad, dia 6 de dezembro 2016, 5 horas da tarde, Estúdio Zirad, é nóis. Obrigado meu Deus, a Ti, clamo em oração. Obrigado meu Deus, a Ti, eu Te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime, do mundo da perdição. Obrigado meu Deus, eu Te agradeço em oração, por ter me livrado do mundo do crime do cão. Do crime do cão, do crime do cão. Tantas noites, perdido na calada da noite, com mulheres perdidas e amigos loucos, momentos obscuros. Todo mundo queria grana, todo mundo queria grana. Num mundo absurdo, loucos, loucos reunidos, querendo sexo, querendo drogas, querendo estabelecimento, rápido e anormal. Várias minas, vendendo seus corpos, na noite, no dia a dia, a troco de nada, querendo levar pra casa um pouco de comida. E todo mundo, largado, caminhando na avenida, caminhando no dia a dia, que nem loucos, unizando, panguando. Mais ninguém se lembrava de Deus, ninguém se lembrava de Deus. Obrigado meu Deus, eu Te peço e Te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Conheci vários loucos, vários toscos, mentirosos, picaretas, rufiões, trambiqueiros. Todo mundo a troco de dinheiro, todo mundo vivendo a troco de dinheiro. Mas graças a Deus estou aqui, Senhor somos Teus. Te clamo em oração, Pai, obrigado por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Obrigado meu Deus. A Ti te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime e do cão. Sonhando como um louco, como um que nem um doido, babando vários loucos, zumbizando. Cracolândia, Brasilândia, Morro Grande, Osasco, Parapoã. Divinéia, Guarani, é, já passei por ali, na madrugada turminado, bem louco. Zumbizando, morrendo, tipo um tosco, mas Deus me tirou daquela caminhada errada. Obrigado meu Deus, obrigado Senhor, obrigado meu Deus a Ti, Te clamo em oração, por ter me livrado do mundo do crime, do mundo do cão.